Fala galera cafeinada, tudo bem? Bom, me pediram lá no YouTube para fazer a regulagem da programação de doses da máquina de café. Então eu vou ensinar passo a passo para vocês como é que faz, então presta bastante atenção. Primeiramente eu vou iniciar explicando para vocês a quantidade de dose. Por quê? Porque é isso que é a programação. Você primeiro precisa identificar a quantidade de dose na xícara para depois fazer lá na máquina. Bom, um expresso curto ele contém 30 ml de bebida, um expresso normal 50 ml de bebida. Então você precisa saber aonde tem 30 ml na xícara e aonde tem 50 ml na xícara, para que você consiga saber quando parar a máquina para regular a dose. Uma xícara geralmente ela tem 60 ml, isso é padrão de xícara de café expresso. Esse modelo aqui que eu estou usando, que tem o apoio para o indicador, né, quando você for pegar a xícara, geralmente 50 ml ele vai bater bem aqui, ó, na alça da xícara. 30 ml ele vai bater bem aqui, ó, no comecinho da argolinha da alça da xícara, tá vendo? Então isso aqui é um padrão, é um parâmetro para que você possa, na hora que chegar aqui, você para o expresso. 30 ml. Depois, quando for fazer a programação maior, quando o nível do café chegar aqui, você também vai parar, ok? Então isso é bem importante. Porém no mercado tem aquele shot glass, que ele é definido por 11 ou por ml, que também ajuda na hora de você fazer a programação de dose. Bom, vamos lá para a máquina. Então se for fazer a programação da máquina, a máquina você não consegue fazer a programação com água. O que isso quer dizer? Você encaixar o porta-filtro aqui e só tentar fazer a regulagem de dose com água. Não dá, tem que ser com café. Por quê? Porque a pressão da água, ela também vai definir o nível. Porque só com água ela vai passar direto, deixando, quando você colocar o café, o nível vai ficar mais abaixo. Vou explicar na prática para vocês entenderem. Você vai desconectar o porta-filtro. Toda vez que for regular o moinho, não dá para fazer sem café. Tem que pôr o café. Já com o porta-filtro em mãos, com o café moído, você vai conectar o porta-filtro. Por quê? Quando você entrar no processo de programação, ela dura apenas 3, 4 segundos. Então, o porta-filtro já tem que estar conectado para na hora que você fazer a programação, entrar na programação, já conseguir acionar o botão. Senão, ele sai e você perde a programação. Ok? Então, você vai fazer o seguinte. Vou colocar essa xícara que a gente demarcou aqui mesmo. E vai pressionar a programação stop. Quando você pressionar e segurar, vai acontecer duas coisas. Ou todas as luzes vão apagar, ou a luz do programação stop vai ficar piscando. Quer ver? Como nesse caso aqui, começou a piscar. Piscou, a gente já vai fazer a programação. Vamos começar pelo curto. Como você vai fazer? Quando chegar nessa demarcação aqui, que eu fiz com a caneta na xícara, você vai pausar a extração. E aí, nisso, você definiu o nível das 30 ml do expresso curto. Pronto. Bem na demarcação aqui. Aqui a gente já tem um expresso curto. Certo? Feito isso, nós vamos para o expresso, fazer a programação do expresso normal. 50 ml. Meu porta-filtro já está conectado com o café. Então, a gente vai fazer novamente o processo. Entrar em programação stop. E vamos programar o longo, que é o 50 ml. Perceba que toda vez que você fizer uma programação, as luzes que você programar, ela vai começar a apagar. Por quê? Indica que você já programou aquele botão. Então, vamos de novo, porque já saiu, viu como sai bem rápido? E vamos apertar aqui. Nós vamos regular o de 50 ml. Então, quando ele chegar aqui na demarcação, que eu fiz na xícara, nós vamos pausar. Prontinho. A demarcação da xícara, o expresso normal. Geralmente, ele fica tipo meio dedinho abaixo do nível da xícara. Ok? E vamos para o processo duplo. Lembrando que esses desenhos aqui da xícara, eles marcam a quantidade de café na xícara. Ou seja, aqui está pintadinho de preto só, aqui na pontinha. Isso indica que é um café curto. Essa xícara aqui, de uma única xícara, está com o desenho um pouquinho mais completo. Isso significa que é um café normal. E aqui nós temos as doses duplas, né? Porque indica os desenhos aqui. Dois xícaras com pouco café, dois xícaras com bastante café. Então, aqui nós temos dois curtos e dois normais. Para fazer a regulagem, aí nós vamos trocar o porta-filtro e vamos utilizar o porta-filtro duplo, certo? Com relação ao porta-filtro duplo, tem uma dica bem interessante. Você já fez o expresso e uma xícara ficou mais cheia que a outra? Isso não tem a ver com a programação de dose. Isso tem a ver com a compactação desnivelada. O que isso significa? Quando o tamper fica torto, vamos supor, se eu tivesse compactado e tivesse ficado assim, o lado direito vai ficar com menos café do que o lado esquerdo. Então, isso é compactação desnivelada. Então, você pode pegar como parâmetro o próprio tamper, tá vendo? E aí você consegue ver o nível que está a sua compactação. E isso é muito importante para que não aconteça isso, de uma xícara ficar mais cheia que a outra. Então, nós vamos programar a dose curta do preço duplo. Então, vamos posicionar aqui as xícaras. Entre em programação e stop. Perceba que essas luzes vão apagar, porque a gente já programou elas. E vamos para o curto. Lembrando que a dose do curto sempre é aqui, na alcinha da bolinha. Chegou no nível do expresso curto. E temos aqui duas doses completamente niveladas, no nível de 30 ml. E agora vamos programar os dois expresso longos de 50 ml. Meu porta-filtro já está conectado para o café. Vou pegar as duas xícaras aqui. Entrar em programação e stop novamente. E vamos acionar para fazer a programação de 50 ml. Então, quando chegar aqui, no nível da alça, devemos parar a programação. E nisso ele estará regulado com 50 ml em cada expresso. Prontinho. Já regulamos os expressos duplos de 50 ml. Ok? Uma dica muito importante. Quando você fizer a programação, o que acontece? Aqui nós temos uma máquina de dois grupos. Certo? Então, quando você precisar regular a máquina, você não precisa fazer nos dois grupos. Sempre é o grupo da direita que vai jogar a programação para a esquerda. Ou seja, quando você pegar e regular esse grupo aqui, que nem a gente acabou de fazer, o que vai acontecer? Esse grupo aqui já vai pegar a programação automaticamente. Porque o da direita já puxa para a esquerda. E isso também se aplica quando você estiver com uma máquina de três grupos. Se fosse a de três grupos, nós íamos pegar o último grupo da direita. E aí, esses dois se autoprogramariam sozinho. Quando você acabar o processo de programação, o que você tem que fazer? Você tem que dar tipo um reset na máquina. Ou seja, vir aqui, desligar a máquina e ligar novamente. Pronto. Ela já está memorizada com essas quantidades que você acabou de definir aqui na xícara. Beleza? Então, essa foi a programação de doses aqui da máquina Astoria. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like, compartilhar. É uma dica bem legal para a sua operação. Então, é isso. Um beijo para vocês da MR e até o próximo vídeo.